Mais de 13 horas de estrada para alcançar o destino oeste baiano. Hoje, o segundo maior produtor de algodão do Brasil, sendo o Brasil o quarto maior produtor do mundo e segundo maior exportador mundial. Os brasileiros, nós dobramos a produção de algodão nos últimos três anos. E com isso, nós nos tornamos o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador mundial. O Brasil planta 33 milhões de hectares de soja e 1,5 milhões de hectares de algodão. Então, se nós pegarmos 1,5 milhão de hectares de soja, nós vamos dobrar de novo a nossa produtividade. No município de Luiz Eduardo Magalhães, está a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a BAPA. Após a colheita do algodão, o produto é levado para o beneficiamento, que em Luiz Eduardo Magalhães é direcionado ao grupo Zanotto Cotto. O beneficiamento é o processo de limpeza e separação de todo produto e subproduto vindo do algodão e consiste em desmanche do fardo ou rolinho, limpeza, descaroçamento, prensagem de fibrilha e prensagem da pluma. A primeira etapa é a recepção do algodão em capulho, fardão ou rolinho, que vem das fazendas produtoras. Passando por esse estágio, o algodão passa pela piranha, máquina desmanchadora de fardos, em seguida pelo descaroçador e, por último, na prensa de fardinho e coleta de amostras para classificação. A classificação é feita de maneira visual, que é retirada uma amostra de cada fardo para realizar a classificação e os tipos de algodão. Há então a formação de lote formado por fardinho e, em seguida, o armazenamento da pluma para posterior em parque, finalizando assim o processo de beneficiamento. É retirado de 7 a 8% de sujeira, que é usado para ração animal e compostado de adubo. 50% de caroço, utilizado para a fabricação de pólvora, papel moeda, cotonete e algodão hospitalar. Cerca de 2% de fibrilha, sendo este o subproduto presente no pano de chão, pano de prato, coadão de café e planela. E o produto principal, de 40 a 42% de pluma, que estão presentes principalmente nas roupas com alta qualidade. O algodão é muito além da pluma presente em nossas roupas. Podemos tê-lo presente no ramo alimentício, como óleo, margarine, gordura vegetal, em nutrição para animais, como ração, em indústria de teixo, celular, celuloso, tecnologia e até mesmo mercado de beleza. Todo o anticiclo da contenicultura baiana gerou oportunidades para a região. A parte social é bem amparada em função da geração de emprego e renda. Além disso, a gente faz os programas sociais, como o auxílio de bolsa para alunos. Nós temos escola, modelo, também, que são fomentadas pelas associações para dar emprego e formar futuros técnicos, para que se possam trabalhar na fazenda, técnicos agropecuários. O trabalho realizado na Bela Bata vai além da produção de algodão. A associação tem uma patrulha mecanizada que atua na conservação dos solos, manutenção de estrada e na construção de asfalto. Além disso, fornece conhecimento para os trabalhadores da fazenda e estudantes da Bahia, fazendo com que os jovens tenham ainda mais contato com o algodão que está presente de diversas maneiras em nossas vidas, além da pluma.